MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM E bom, galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem legal. Estamos aqui hoje com mais um Addons feito pelo criador lá, Coden Rygan, tranquilo? Os créditos estão aí na descrição pra ele. Basicamente, esse novo Addons aqui chama Fantasy. Vai estar adicionando algumas criaturas bem legais ao jogo, né, cara? Além de alguns comportamentos extras pra alguns mobs tradicionais. Espero que vocês curtam, tranquilo? Só lembrando aí que eu tô gravando aqui no Windows 10 numa versão 1.11.0.4. Mas tá pegando pra versão mais recente, tranquilo? É só que eu não consegui atualizar ainda. E vocês podem ver que essa criatura é baiana, né, cara? Começou a dormir no meio do vídeo. Mas também eu tô gravando, cara, porque meu celular tá dando alguns probleminhas, tá bom? Então me desculpem aí pra quem gosta de vídeos no celular. Aqui eu acho que trava até um pouco menos. Mas a gente vai resolver isso futuramente. Espero que vocês curtam, então. Vai deixando seu like se você gostar, se inscreve no canal se não é inscrito. Sem mais enrolação, bora começar, né? A Tendialog vai estar pra quem quiser saber todas as informações aí. Não quiser ver eu falando aqui. Afinal, às vezes eu enrolo um pouco. Mas vamos tentar ser bem breve aqui. Vamos começar com a primeira criatura, então. Que se chama aí Besta da Maré, né, cara? Que é Tide Beast. Isso aqui é um mob que pode ser tanto aquático quanto terrestre. Ele basicamente aí vai estar te ajudando. Ele pode ser domado. É só você tá pegando esses cristais de prismarine. No celular, quando você chegar perto, vai aparecer um botão domar. Mas aqui no Windows 10 é só você apertar o botão direito do mouse. Beleza. Foi um só. Acho que já é o suficiente. Aí você chega com a cela perto. Aperta de novo. E olha só, mano. Fica bem setado aqui, né, cara? Fica bem legal. Aí é só você apertar de novo aí que você consegue tá montando. Tranquilo? Basicamente, como eu falei, então. Ele é um mob tanto terrestre quanto aquático. Na água ele se dá melhor, né, cara? Ele é muito mais rápido aí. A animação dele é bem bonita. Ele não vai começar a ser rápido agora porque ele pegou no sono, mano. É uma dessas características aí. Mas é só você dar um tapão nele que ele acorda, tá bom? Bom, tem algumas informações então sobre ele, ó. Basicamente, ele pode ser domado com cristais prismáticos. Usa uma cela pra montar. Ele ataca guardians, tranquilo? Então, se ele ver um guardian, ele vai ficar full pistola. Eu vou pegar um aqui pra gente ver como é que vai tá funcionando, né, mano? O problema é que eu percebi que, tipo, o ataque dele tá um pouco bugado, né, mano? Aqui, ó. Ele não consegue atacar diretamente aí, só às vezes. Só deve ter algum lugar do corpo dele que, tipo, dá dano nos mobs. Eu não entendi o porquê que tá assim. Talvez o cara atualize lá e a gente nem perceba no nick de download, tranquilo? Mas fique despreocupado que mesmo assim sua experiência não vai ser afetada. Ele também aí vai tá te atacando mesmo que você dome ele, né, cara? O que significa que, tipo, ele vai falar, pô, eu vou te ajudar aí, vamos cavalgar pelo mundo, vamos fazer essas coisas. Só que, basicamente... Agora acordou, né? O baiano, tô zoando. Mas só que, basicamente, ele vai falar, né? Pô, se tu mexer comigo, eu vou te morder, mano. Também na hora mesmo porque é um comportamento bem estranho aí, bem diferente dos que a gente tem no jogo atualmente, né? E ele pode descansar de vez em quando e ruge ocasionalmente, né? Eu acho que o som tá ativado pra vocês aí eu evito deixar por conta da música que eu esqueço de tirar toda vez e desse vídeo não vai ser diferente, né? Mas ele pode aí tá rugindo, tipo, sem pretexto algum, né, cara? É só a lei da natureza. Vamos pro próximo aqui, então, que chama Nether Mercante. Esse aqui é um mob que eu não tô conseguindo fazer troca aqui no Windows 10, tranquilo? Mas ele funciona assim, as trocas estão disponíveis. Ele e esse outro aqui que chama Midnight Sailor. E olha só, como é que você vai conseguir esses mobs aqui? Esse primeiro aqui que é o Nether Mercante, ele é um village normal, né? Que quando cruza lá pro Nether, ele vai tá se transformando nesse mob que, inclusive, tem alguns itens aqui em volta, né, cara? Acho que é do Blaze e é esse pau, então faz um pouquinho de relação. E, basicamente, então, ele vai tá fazendo trocas mais simples, tranquilo? Ele, tanto ele quanto esse Midnight Sailor. Esse aqui é bem mais engraçado mesmo como é que ele se transforma. É só um village que vai tá indo pra maré da praia à noite, né, cara? Então ele vai tá se transformando nesse Midnight Sailor, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui perto. É, tá vendo? Eu tô apertando o botão, só que não tá indo, cara. Eu não sei o porquê, não sei se é porque eu tô no criativo. Eu já passei pro survival, mas não tava funcionando. Mas tá funcionando no solar de boa, tranquilo? Acho que é só algum bug aqui, tranquilo? Bom, tem algumas características, né? Que é, basicamente, esse Nether Mercante aqui, ele troca itens inferiores. Enquanto o Marinheiro da Noite, ó, ele troca itens de oceanos, tá bom? Então, você vai conseguir aí, provavelmente, alguns cristais até pra tá domando aí essa criatura muito louca. Vai valer super a pena você pegar um villager, tirar ele da vila, direcionar... Eu sei que, às vezes, é um pouco longe, né? Mas se você conseguir direcionar ele lá pra maré da praia à noite, vai ser bem legal, né? Pra maré não, pra praia, né, cara? Esse negócio de maré da praia, a maré não sobe aqui do jogo, creio eu. Bom, bem legal mesmo, né? Agora a gente tem aqui, então, um tesouro disfarçado, né, cara? Vocês podem ver aqui que é bem legal mesmo. É, parece que, né, é tipo um baú normalzinho, quando você vai encontrar ele aleatoriamente pelo mundo. Mas olha só o que acontece, eu dou um papão nele, né? Bom, o bicho fica full pistola, né? É bem legal mesmo, porque acontece uma coisa bem interessante, que se você... se ele estiver vindo atrás de você... Deixa eu pegar outro aqui, porque vai ser meio tenso mexer com aquele. Se você pegar os seus itens e começar a dar pra eles, aqui não vai tá aparecendo sumindo, né? Mas ele vai comendo os itens, tá bom? Não é nenhuma forma de domesticar nem nada. Mas ele vai tá comendo os seus itens aí, é bem legal mesmo. É meio estranho, eu não sei se matar ele vai valer a pena, não sei se ele vai dropar os itens que ele comeu, mas a gente pode tá testando isso aqui agora, né, mano? Inclusive, deixa eu pegar aqui uma espadinha muito louca, né, mano? Vamos lá, espada. A gente tira esse primeiro mob aqui. E já Elvis, né? Vamos lá, vamos bater nele aqui pra gente ver. Mano, o bicho é rápido, hein? Bicho é rápido, bicho é rápido. Vamos lá então, mano. Vamos ver se consigo acabar de matar ele. É, não dropou nada, talvez seja porque eu esteja no Criativo. Vamos pro próximo aqui então, né, mano? Que é bem legal mesmo. É o Corpse, né? Ou então o Cadáver. Isso aqui é um zumbi que você vai encontrar ele dessa forma no mundo. E como toda pessoa desavisada, né, mano? Você tá vendo um zumbi lá? O que você vai fazer? Você vai mexer com ele, né, mano? Porque isso acontece todo filme. Então, quando você dá um tapão nele, olha só o que acontece, mano. Ele acorda aí e acorda com coisa ruim no corpo, né? Graças a Deus eu tô aqui no Criativo. Ele vai começar a pegar fogo. É interessante, né, cara? Porque quando ele tá deitado ele não tá pegando fogo. Mas a gente pode até esbarrar nele. Mas quando ele tá acordado ele começa a pegar. E basicamente tem um negócio bem legal. É que não é tão legal pra gente, né? Mas enquanto ele tá desse jeito, esse mob aqui, né, cara? Que é a besta da maré. Ele também ataca outros mobs hostis do jogo. Mas se o zumbi tiver desse jeito aqui, ele não vai tá atacando, mano. Então, é algo aí que se... Como ele é muito grande, às vezes você não tá nem percebendo. Aí se você... Tipo, você vai lá e bate em que... Não sei como é que você conseguiria fazer isso. Bater sem querer nele, né? Mas aí, sim, ele vai começar a te... Ajudar, né? Mas como eu falei, tá um pouco bugado o bagulho de ataque dele. Inclusive, o zumbi tá dentro dele aqui agora. Mas é isso aí, tranquilo? Bom, agora a gente tem aqui as plantas falsas. Basicamente, são umas flores aí, ó. Aqui, como a gente pode ver. São as flores tradicionais do Minecraft, né? Mas você consegue tá colocando mais de uma em um espaço. E... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. É, exatamente, mano. Elas explodem, tranquilo? Então, aqui, mano. É bem ruim mesmo. Porque como elas vão tá gerando aleatoriamente aí. Eu não sei se o cara colocou algum tipo de código pra tá gerando justamente onde as flores geram pelo mundo, né? Inclusive, se gerasse aqui, ó. Já ia ficar muito ferrado. Mas quando você clica nelas, cara. Elas explodem, mano. Então, não é um bom negócio aí pra quem quiser, né, cara. Quem for aquele botânico lá de mão cheia. E ficar coletando essas coisas pelo mundo, né? Bom, aí tem um recurso extra. Que é basicamente a vaca louca, né, mano? Exatamente. Esse aqui é o mob da vaca normal. Tranquilo? Eu peguei lá no criativo mesmo. Assim como todos os outros. Mas, basicamente, 4 entre 10 vacas podem ficar loucas se você bater nelas. Dando elas vontade de matar o jogador. Bom, aí eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Ó, já conseguimos. Meu Deus do céu. Aí sim, tudo cooperou, mano. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar no game... Game Mode S, né, mano? Vamos ver se ela vai atacar a gente. Deixa eu ver. Ataca nós aí, eu sou otário. Ai, tá, prula. Bom, beleza. A gente pode ver que é bem interessante também, né? Espero que você tenha curtido, então. Não se esquece aí, tá deixando seu like se você puder. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Como eu falei, o link tá na descrição. Pega no celular de boa. Pra ver se é o mais atual. Por favor, mano, evitem comentários do que eu já repito aqui no vídeo. Porque meio que fica chato pra mim tá respondendo, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vem aqui, ó, sua trouxa. Vem, ô. Tala. Tala, morreu, né? É isso aí, então, galera. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo que tem aqui. Tamo junto. Falou.